Olá, Invocadores do Mal! Olá, Invocadoras da Mala! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8, e hoje... Chegou a terceira parte das aventuras e desventuras do casal investigador paranormal mais atarefado e prestigiado do cinema. E depois de dois filmes e uma cabojada de spin-offs de sucesso nas bilhetérias, é claro que eu não poderia deixar passar em branco esse novo capítulo da franquia principal, né? Então, quem tiver interessado no que eu tenho a dizer, sim, bora! Esse demônio precisa dar aulas de etiqueta pra aprender a pedir e não ordenar? A ordem do demônio é alfabética, numeral ou por cor? Invoca o calção do mal. É quando você empresta o seu calção à sua avó e ele não veste bem? Tudo isso e muito mais agora. Depois que o molecote passa por um ritual de exorcismo destrambelhado, seu cunhado ordena que o cramolhão deixe o corpo do guri e tome seu corpo. E assim o bicho ruim obedece, pra em seguida ser ele a ditar as ordens, fazendo com que o Mancebo cometa um homicídio e responda na justiça por isso. Então, o casal caça-demônio da estrela entra em cena pra tentar livrar o cabra do Xilindró, provando que ele tava era encapetado e que não tinha juízo do que tava fazendo. Pessoal, eu não costumo pedir inscrição, porque eu acredito que o interesse da inscrição tem que partir de vocês, mas o canal tá quase chegando nos 2 milhões de inscritos e tá difícil, tá devagarinho. E também tem muita gente que assiste aos vídeos com frequência e não tá inscrito. Ou porque esqueceu, ou porque não sabe exatamente como é que faz. Então é só criar uma conta aqui no YouTube e se inscrever aqui. E se você tiver a intenção de ser notificado, clicar no sininho pra sempre receber as notificações. Claro, se você não tem interesse no conteúdo do canal, se vê só alguns vídeos esporádicos e acha que não tem necessidade de se inscrever, tudo bem. Esse lembrete é, na verdade, pra quem acompanha e não atinou em se inscrever. Bom, avisa o dado, agora vamos lá começar. Sabe aquelas experiências tão marromenos, mas tão marromenos, que quando terminam te dão uma sensação de que não fizeram diferença alguma? Pois é, pra mim foi assim a minha assistida de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Não achei um filme ruim não, tá? Mas infelizmente eu também não achei bom. Enquanto eu acho o primeiro muito bom, o segundo bom, acredito que a ladeira continuou descendo e eu diria que esse aqui é bem mediano. Novamente, o Baseado em Fatos aqui é só uma desculpa pra vender ingressos. Enquanto o caso real favorecia a desdobramentos mais no estilo de O Exorcismo de Emily Rose e poderia até render um inspirado terror ou suspense de tribunal nessa levada, o argumento de James Wan e David Leslie Johnson, que deu origem ao roteiro, preferiu investir no caminho mais escrachado, com assombrações, sustos e monstruosidades convencionais. Então a trama que parecia estar se encaminhando pra uma base e estrutura diferente do habitual, logo se revela ser mais um belo exemplar do mais do mesmo. Porque até as grandes diferenças estruturais desse novo capítulo ou não trazem muitas diferenças na prática, ou quando trazem, mais atrapalham a imersão do que ajudam. E que diferenças seriam essas? Eu diria que são três. A primeira é que agora a trama sai de uma casa específica, onde as atividades paranormais começam a atazanar uma família, e passam a se manifestar acompanhando os Warren pra onde quer que eles vão. O que, além de colocá-los ainda mais submetidos a riscos, faz a trama passear mais, indo pra uma floresta, delegacia, necrotério, casa de um personagem misterioso. Não importa pra onde eles vão, tem sempre um bife ruim pronto pra dar o bote. E olha só, na teoria, isso serviria pra dar novos ares à franquia, né? É, mas na prática não passa de um uso simplório de criaturas pra dar um sustinho ou outro no espectador, e muito uso de superpoderes cada vez mais exagerados. Sobre as criaturas, na moral, a franquia já teve em dias melhores. Se antes conseguiam apresentar umas coisas tenebrildes tão credo em Cruz Ave Maria que até despertavam o interesse do público em ver spin-offs desses bichos, aqui são umas assombrações tão generiquinhas que... E sobre os superpoderes exagerados, meu Deus do céu, que coisa mais aborrecida, porque tudo agora tá virando super-herói. O que antes era uma intuição aflorada pela mediunidade, agora fez a Lorraine Warren quase virar a Jim Gray. Pelo andar da carruagem, no próximo filme ela vai tá lendo o Mente, movendo as coisas com telecinese e sai voando por aí. Porque aqui, nesse terceiro capítulo, ela tem visões supernítidas e duradouras, projeções astrais e as intuições... De intuições não tem nada, se tornaram convicções absolutas. E sabe qual é o problema disso? É porque a personagem se tornou uma facilitação narrativa ambulante. Se o argumento e o roteiro já tinham desperdiçado boas oportunidades ao desprezar por completo os desdobramentos do caso no tribunal, o roteiro aqui desperdiça também o caminho que o argumento decidiu seguir. Tava interessado na investigação que tentaria provar a inocência do Arne Cheyenne Johnson? Joia! Que entregasse uma investigação minimamente inventiva ou inteligente, então? Mas aqui é tudo dado de mambejada. Basta a Lorraine chegar no lugar, tocar a parada, ou só olhar pra descobrir tudo que precisa descobrir. Que investigação é essa? Em uma das ocasiões, ela até parece ter o poder de fazer brotar um corpo onde antes não tinha. E só acharam agora, na terceira tentativa, porque uma médium apontou. Pelo amor, quer levantar a bola da personagem? Bacana, mas vamos fazer isso de um jeitinho mais convincente, né? E quase mais apelona do que ela, só a antagonista. Que vish! E só não é mais apelona porque o roteiro dá a nerfada lá quando precisa. Essa personagem, inclusive, seria uma segunda medida do filme pra se distanciar dos episódios anteriores. Só que é mais uma medida que na prática não faz diferença. São os mesmos tipos de perigos e ameaças e pipocam na tela de forma aleatória. E a antagonista em si, assim como a mocinha, também é superestimada de um jeito descomunal pro seu, sem revelar demais, perfil. O que não precisava ser se o roteiro se propusesse a criar um embate mais inteligente. Só que, como deve ter dado preguicinha, os realizadores apelaram pra moda da atualidade e é isso aí. Eu digo realizadores e não apenas roteirista porque o diretor também tem culpa nesse catório. Olha só esses planos engrandecedores, iconizando as personagens como se elas fossem realmente pessoas superpoderosas. E pra um filme que é baseado em fatos, esse tratamento excessivamente icônico acaba destoando. Já tem filme de super-heróis demais. Parem de enfiar ainda mais super-heróis em todo o resto, o inferno. E sabe o que é ainda mais lamentável? É, dá pra ficar mais lamentável. Ok, na prática são supercapacidades que se desligam quando o roteiro prefere não usar pra criar probleminhas ou resolver esses probleminhas. E a terceira diferença inútil deste filme pra seus antecessores é a falta de mistério em relação à natureza da ameaça. Se natural ou sobrenatural, se fruto da maldade ou doença mental ou possessão demoníaca. Invocação do Mal 3 não tem qualquer inclinação a dúvidas. Aqui o bagulho é demoníaco mesmo da forma mais escancarada possível desde os primeiros minutos. O que os realizadores acreditam que botar logo na primeira cena uma criança gritando, babando e se entrochando é algo muito... Faltou até adjetivo, mas não é não. Mas beleza, de verdade verdadeira eu entendo a busca por diferenciação que motivou essas escolhas narrativas. Afinal, quem já viu os outros filmes da série poderia antecipar com facilidade cada mínimo passo da experiência se aquela mesma estrutura de descoberta e revelação fosse repetida. Só que a gente precisa lembrar que além do filme ter desperdiçado aquelas outras duas oportunidades que eu mencionei, a de ir pelo caminho do tribunal ou pela investigação mais intelectual e menos mágica, essas são apenas duas possibilidades dentro de uma infinidade de caminhos que o filme poderia seguir. Bom, ele não seguiu, fingiu ter diferenciações que acabam levando para o mesmo lugar, para o mesmo tipo de filme e para a mesma estrutura. As diferenças são só aparentes. Na prática, é a mesma coisa. E assim, eu acredito que o filme tenha muita dificuldade de prender o espectador pela curiosidade e até de se sustentar como um bom exemplar do terror. Acontece que como tudo é muito mais evidente desde cedo do que precisava ser, o filme não oferece material suficiente para segurar o espectador com força, sabe? Como os dois anteriores fizeram. Talvez, vamos lá, possa funcionar melhor com quem tem predisposição a se amedrontar com assombrações e possessões demoníacas de gente se entortando e fazendo careta, pois sendo incapaz de empreender a sua própria atmosfera, o filme recorre o tempo todo a isso, a predisposição do espectador. E se nos filmes anteriores eu tendia a não me preocupar muito com os Warren, porque eles são as galinhas de ovos de ouro da franquia e dificilmente o filme iria descartá-los, ao menos eu me preocupava muito com as famílias vítimas do coisas ruins que apareciam. Mas dessa vez, embora o filme tente emplacar um risco maior aos Warren, eu continuei sem me preocupar pelo fato dos perigos serem artificialmente episódicos e também não estabeleci vínculo com a vítima da possessão porque as situações que ele protagoniza são qualquer coisa demais. Pois é, o filme carece muito de uma melhor construção do terror. Isolando as cenas, elas até funcionam, pois são bem realizadas. E acredito que até seja isso que faça o filme evitar de ser uma atrocidade. Mas avaliando tais cenas em contexto e em sequência do conjunto, fica perceptível como a direção de James Wan fez falta. Ele que dirigiu os dois primeiros em vocação, agora ficou só com o argumento e a produção e deixou a direção com o Michael Chavez, que vem se mostrando um diretor meramente ok. Ah, mas o que ele podia fazer com um roteiro tão mais ou menos desse? Então, é por isso que eu tô sentindo falta do James Wan, porque esse aí costuma extrair boas limonadas de limões estragados. Já o Michael Chavez eu falei no vídeo de A Maldição da Chorona e aqui encaixa novamente como uma luva. Ele estudou a forma do James Wan de fazer terror e se esforça ao máximo pra simular esse estilo. No entanto, ele só copia a imagem que vê na superfície. O uso de certos enquadramentos, planos-sequências, a forma de construir os sustos, só que a percepção pra manter a coesão de uma história, de manjar realmente a utilidade dos recursos que tá empregando, de entender a essência que dá brilho às obras e, consequentemente, a capacidade de extrair bons filmes de roteiros medíocres, aí são mais 500. Sua direção enxorona em Invocação 3 é como uma xerox colorida. A imagem pode ser idêntica e a muitos pode enganar, mas pra quem se dedica a avaliar direito, vai perceber que não passa de uma cópia mecânica sem essência e sem tanto valor. Vamos tirar, por exemplo, o uso de plano-sequência. Em Invocação 1 e 2, James Wan usa pra nos apresentar de forma ininterrupta o ambiente que vai ser cenário de toda a problemática. Isso facilmente nos familiariza sobre a geografia do lugar, que vai ser palco daquela trama. E o que sucede nesse filme aqui? Chávez utiliza o mesmo recurso pra mostrar um cenário que vai ser pouco visitado. O plano é bem realizado? É, mas só funciona, como eu disse, de forma isolada. Porque é um mero exibicionismo técnico sem utilidade narrativa. E tem mais uma prova disso que eu tô falando de exibicionismo. A forma como esse plano-sequência é finalizado. O cara risca um fósforo e o corte salta pra uma churrasqueira acendendo. Olha, uma rima visual! Que não comunica absolutamente nada, que não seja, olha, uma rima visual. Agora sim, justiça seja feita. Pra um roteiro que desperdiçou tantas oportunidades pra apostar numa trama cheia de arbitrariedades contestáveis, que acabam se degringolando no mesmo lugar de sempre. E pra um terror que sofre pra construir sua progressão. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, poderia ser muito pior, viu? Tá certo que eu fui buscando pelo menos um entretenimento passageiro. E saí precisando ver outro filme qualquer porque o meu desejo não foi satisfatoriamente suprido. Mas também não posso dizer que foi um martírio. Digamos que foi uma experiência bem... Ok. E essa é a minha reação enquanto eu assistia o filme. Então é isso. Mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Não tomei nada. Até a próxima. Nossa, que assustador. Muito assustador.